Quais são as principais dores de relacionamento, prosperidade e propósito? Porque uma mãe morreria pra dar vida pra um filho. Pais imperfeitos criam filhos mais preparados pra vida. Nora e sogra, por que que podem ter algumas desavenças? Hello everybody! Please be welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Talkland. Hoje, em terras diferentes, estão percebendo? Diretamente de São Paulo, o nosso podcast com convidados ultra especiais. Eu só recebo gente boa na mesa do podcast, vocês perceberam? Ah, e hoje, gente, eu tô com a Bianca Ogata aqui. Que o pai dela já fez confusão na minha cabeça de falando de Ogato, Ogato. Mas é Ogata, não é mesmo, Bianca? Seja muito bem-vinda ao Talkland. Muito obrigada. E hoje, vocês sabem do que a gente vai conversar aqui? Olhem pra essa carinha, gente. 26 aninhos, vocês não fazem noção da bagagem que essa menina tem com 26 anos, né, Bianca? São muitos anos de estudo pra chegar nessa profissional que temos aqui hoje? Muito, com certeza. Gente, ela já estudou na Alemanha, ela já foi pro Japão fazer curso. Ela já viajou esse mundão, fez muitos cursos aqui. E hoje, ela é especialista em uma dinâmica integral sistêmica, que eu não sei do que se trata, mas ela vai explicar tudinho. Mas vai saber tudo hoje. É, mas gente, vocês vão aprender comigo, caso não saibam ainda. Tem gente que pode estar assistindo e falando assim, nossa, Ana, como é que você não sabe? Gente, a gente não está sabendo tudo, não é mesmo? É. Então, se apresenta pra galera, Bianca, vamos lá. Vamos lá, muito prazer, prazer imenso estar aqui com você. Eu sou Bianca Ogata. E vamos lá, vou contar pra você como é que foi isso tudo, de onde veio o que eu faço hoje. Exatamente, agora. Você falou, né, que eu tenho 26 anos e essa bagagem e tudo. Eu falo que do nosso próprio sistema, quando a gente toma a força da vida do nosso sistema, junto também vem todos os recursos, todas as dificuldades que cada pessoa, cada nossa família, do nosso sistema familiar passou, quando nós tomamos e sentimos isso com o nosso sim, a nossa atitude, nós deixamos essa dificuldade, tomamos essa força pra que a gente faça o nosso próprio caminho a partir disso tudo. É como se você tivesse entendido um chamado, foi isso? Com certeza. E aí, todas as dificuldades, desde descendência, desde relacionamentos, desde questões de saúde, e todas as emaranhados, eles têm uma força em se transformar em uma solução. Olha só! E o universo é sábio, né? A gente fica dando trabalho pra ele. A gente fala assim, dentro da sistêmica, tudo aquilo que você nega, tudo aquilo que você julga, um dia você vai se condenar por isso. Porque você está excluindo um potencial de força que advém da sua família. E quando a gente fala de sistêmica, é exatamente esse sistema familiar. Nós somos indivíduos que pertencemos dentro desse campo, dessa família, na qual é uma alma que nós evoluímos. Então, todos os acontecimentos, todos os recursos, todas as dificuldades, todas as histórias de cada pessoa da nossa família, está vivo aqui, quer a gente saiba ou não. E a forma que a gente se conecta com isso é que determina muito da nossa história. Então, é a constelação que faz parte desse sistema. Não é só a constelação que rege tudo. Ela é parte de um todo, de vários trabalhos que podem se somar pra que esse sistema todo possa ser curado. É isso? Isso. O sistema, ele já existe. A constelação, ela é uma técnica que possibilita você de se deparar com quais posturas internas, da forma que você se conecta com uma informação desse campo, desse sistema, que gera um bloqueio, que gera uma doença, que gera um ciclo repetivo em relacionamento, que gera um ciclo repetivo de fracasso. Então, é a forma que você se conecta com essa informação daquilo que já existe, o sistema já existe. Só que a constelação é uma técnica que mostra quais são as forças desestruturadas a partir da sua postura interna. Entendi. E é a partir dela que a gente faz uma leitura e pode buscar solucionar aquilo que está nos travando. Exatamente. Perfeito. Ah, como você sabe. Olha só. Eu estou fazendo já um cursinho intensivo, sabe? Quando o Tiago me falou que você viria para o pódio, eu fiquei bem empolgada. Porque a galera que curte o Talkland, que acompanha o Talkland, adora falar de constelação. Adora esse tema. Então, eu falei, vamos lá. Vamos trazer mais conteúdo para a galera. Conteúdo precioso para que a gente possa favorecer pessoas que, às vezes, têm pouco conhecimento e que precisam de um auxílio, precisam de uma virada de chave aí para solucionar e para dar uma guinada na vida, né? Com certeza. Porque deixa eu te perguntar, as pessoas que te procuram, quais são as principais dores dessas pessoas para buscar uma constelação, um trabalho sistêmico? Número um de todas, relacionamento. Relacionamento? Relacionamento. Ah, não só amorosos, né? Ou sim, principalmente? Relacionamento casal, prosperidade, né? Assim, que vive num ciclo de escassez, não consegue reter o dinheiro. Ou que vive uma vida sem sentido, que sempre está pesado, sempre está cansado, vive matando um leão por dia e sente que não tem progresso, que não está evoluindo na vida, não sabe para que existe, não tem uma razão de ser, né? Essas são as três. Seria relacionamento, prosperidade e propósito. São as três questões. Que mais te... As pessoas mais te abordam. Hoje, você trabalha com atendimentos individuais de constelação? Ou você faz terapias em grupo? Ou você hoje está focada em preparar profissionais para o mundo da constelação? Qual o teu foco hoje? Eu tenho um espacinho pequeno na agenda para atendimento individual, que realmente eu aprendo muito. Eu falo que a constelação é uma alma viva, sabe? Quanto mais você vai vivendo aquilo, você vai sentindo a alma na tua própria vida, você vai compreendendo cada vez níveis mais profundos nos seus atendimentos. Então, eu falo, sempre busco atender para trazer essa evolução em todos esses níveis, né? Então, eu sempre atendo, assim, hoje bem menos, só que eu foco muito na formação. Eu formo profissionais nesse método que eu desenvolvi, nesse método sistêmico. Ah, você desenvolveu uma metodologia? Sim. E você utiliza esse método para formar novos profissionais que saem em Brasilzão afora aí? Isso, até fora. Tem de outros países também? Tem de outros países também. Ai, que chique que você é. Que bacana. E deixa eu te perguntar, o que te trouxe para esse mundo de constelação? Se você me contou que você está há 10 anos, mais de 10 anos. Eu estou quase 12 dentro do IFT, que é uma empresa familiar, né? Sim. E a 9 que eu busquei a constelação num processo pessoal. Você foi, então, buscar uma cura para si. Sim, exatamente. E você achou nesse movimento a cura para talvez muita gente, né? É. Sempre pautando na pergunta, quem sou eu? E o que eu tenho para dar para a vida? Mas alguém te indicou? Como é que você descobriu a constelação? Me conta. Eu estava fazendo um curso, na época, no Master Coaching. E ali eu vi uma constelação e eu falei, muito diferente isso aqui. Mas como a família, para mim, sempre foi uma coisa muito presente, né? Imagina que com 12 anos eu fiz meu primeiro treinamento comportamental. Por quem? Pelo meu pai. Meu pai que conduziu. Como não, né, papai? Papai está aqui. Porque tem uma coisa que eu abomino, é que Santos de Casa não faz milagre. Ou se faz. Casa de Ferreira, Espeto de Paulo e Santos de Casa não faz milagre, não. Isso eu acho que é muito medíocre acreditar que uma vida pode ser pautada em você ser alguém fora de casa e dentro de casa ser incongruente, sabe? Até porque eu acredito que só nascemos naquela, naquele núcleo familiar por alguma razão. Com certeza. Então temos muito que aprender juntos e evoluir juntos, não é mesmo? Eu tenho um professor, um Richard Moss, ele falou num curso que eu fiz alguns anos atrás. Ele falou assim, você quer saber como é que está a sua evolução espiritual? Vai visitar a sua família. Eu falei, realmente. Porque se tem um grupo de pessoas que vai te deixar escancarado, tudo aquilo que você precisa evoluir na tua vida é a tua família. É verdade. Que vai deixar muito nítido quais são os gatilhos, daquilo que você precisa trabalhar e curar internamente, do que ainda causa uma dor. Então a família é essa grande, são esses professores que tornam possível essa visão daquilo que precisa ser visto, integrado, curado. E coisa boa é a gente ter noção de que precisamos evoluir e melhorar. Tem gente que não tem. Então você que está assistindo esse podcast agora e está sentindo assim, dá uma cutucada para ajudar o coleguinha. Mostra esse podcast, encaminhe agora esse podcast aqui para a sua rede de contatos, para os seus pais, para os seus irmãos, porque tem gente aí do nicho próximo que pode estar precisando de uma constelação. Vocês viram os principais motivos que a Bianca disse aqui? Gente, prosperidade financeira, relacionamento, muita coisa pode ser transformada. Então volta para a tua casa lá, desculpa. O movimento já é sistêmico, a gente vai abordando tudo. E ali, com 12 anos, eu fiz o primeiro treinamento de alto impacto com o meu pai. E eu sempre soube, desde pequenininha, que eu trabalharia com isso. Mas eu não sabia como eu ia fazer isso. E eu sempre falo, um líder a gente honra não sendo uma seguidora ou um seguidor. Acredito muito que a gente honra um líder quando nós desenvolvemos essa liderança em nós também. É verdade. E por ser oriental, por ser filha de um pioneiro, de um líder no mercado, de tudo que ele criou, eu falei assim, eu sempre tive essa sensação de que eu criaria algo também. E até um dia a gente foi encontrar um grande amigo, profissional também, do meu pai. E ele falou, por que você vai buscar algo novo? Eu estava com passagem comprada para a Índia nesse momento, né? Que eu queria aprofundar, fazer cursos na Ásia, que eu amo essa parte dessa sabedoria oriental. Se você tem dentro da tua casa a maior referência para você aprender e só continuar fazendo o que ele sempre fez. Queria do Podá as tuas asinhas de descobrimento próprio. Mas muitas vezes eu acredito que algumas pessoas pensaram isso também. Pra que buscar uma coisa assim, porque tem o maior especialista dentro de casa sobre isso? Eu falei, é exatamente por isso. É exatamente por isso. E um dia eu cheguei no meu pai e perguntei, como é que você se sente mais honrado? Se eu fizer da minha vida o que você fez e aí eu estou comendo do teu fruto? Ou se eu aprender a ser semente, se eu aprender a crescer, se eu aprender a viver a minha jornada e me tornar muito mais do que somente um modelar o teu fazer? Enriquecer a minha identidade a partir de tudo que você foi. Um pai que ouve uma pergunta dessa já deve se sentir honrado, né? Porque não é qualquer filho que pergunta isso para um pai. Então, minhas filhas que estão assistindo esse podcast, é assim que eu quero, tá bom? E aí ele falou, claro filha, que você fazendo o que você quer fazer, a tua jornada. Eu falei, então tá bom. Então, em tantos meses, em algumas semanas, aliás, eu vou para a Extremo Oriente. E eu estou te comunicando que eu estou com esse chamado. Hashtag partiu papai. Não sei se eu vou ficar seis meses. Nisso eu já trabalhava no IFT, bem forte ali com ele. Eu falava assim, não sei se eu vou ficar seis meses, um ano, dois anos. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar, mas eu vou buscar a minha jornada. Eu vou buscar aquilo que faz sentido para mim. E eu vou somar toda essa sabedoria do Oriente, de tudo aquilo que eu busco, né? Para você ter uma ideia, eu mergulhei na Ayurveda, na medicina tradicional chinesa. Eu fui em todos esses berços, no xamanismo, de sabedoria... Você provou em Urasca? Ah, muito. Muito? Como é que foi, vai? Que cada um tem uma viagem diferente, né? É, olha... Eu, particularmente, vejo muita similaridade no xamanismo com a constelação familiar. Você jura? Não estou dizendo que constelações são xamânicas. Mas no meu processo, para você ter uma ideia, três anos antes de ir para a Ásia, foi, acho que, o último ritual que eu participei com o meu pai. E fazia parte de um grupo, eu dirigi... O meu primeiro treinamento que eu dei na minha vida, para você ter ideia, era de xamanismo com alto impacto. Meu Deus! E quantos anos você tinha? 18. Caramba, muito precoce você, menina Bianca! É, já peguei os recursos do sistema. Eu tinha 18. E aí, três anos antes, eu já tive ali uma experiência que eu tinha certeza que eu ia para o Japão. E eu não tinha nenhuma vontade, assim. Não tinha, assim... É um chamado para isso. Mas ali eu tive. Nitidamente, né? Ali no trânsito da Ayahuasca, eu olhei, assim, para o meu pai, me conectei com isso e falei, eu sei que eu preciso ir para o Japão. E eu fui para o Japão, depois de ir para a Índia, né? Não, fiz China, Índia... Não, China, Japão, Índia e depois Indonésia, nessa jornada, né? E durante esse processo de viagens, você fazia cursos específicos em cada um desses lugares? Isso, eu mergulhava mesmo na cultura, fiz cursos e eu fui desenvolvendo... Eu fui para buscar inspiração para os treinamentos que eu queria criar. Ah, entendi. Porque essa parte da espiritualidade, da expansão da consciência, sempre foi uma coisa muito presente, né? Para nós. E aí, quando eu cheguei no Japão, meu pai falou, estou indo te encontrar. Caramba! E para você ter uma ideia, meu pai, ele se casou duas vezes. No primeiro casamento dele, ele teve três filhos. No segundo também, três, mais os anjinhos, né? É, mas a diferença de idade entre eu e meu irmão mais velho, ele tem 53, hoje? 53 anos. Caramba! Tem idade para ser meu pai, né? Aham! Então, e eu tinha visto ele quando eu tinha quatro anos aqui no Brasil. Então, quando eu fui, fazia quase 16 anos que eu não via ele, nem meu outro irmão que está lá também. Ah, eles estão no Japão? Sim, eu tenho dois que moram no Japão. Ah, entendi. E eu falei assim, não sei como vai ser isso, mas eu quero ir para o Japão, eu quero... Revelos. Eu quero nem só revelos, mas eu quero conhecer um pouco das histórias de quem foi o meu pai para eles. Olha! Eu quero saber de como foi a vida deles. Aham! Eu quero saber o que eles aprenderam sobre a vida, porque eles vieram antes de mim. Então, eu tenho muito a receber deles, porque quem vem antes abre muitos caminhos para quem vem depois, né? Com certeza, com certeza. E aí, nessa postura de... dessa curiosidade de conhecer sobre a história deles, eu fui para o Japão. E foi muito bonito, porque meu pai, ele falou, eu estou indo te encontrar. Nossa, que emoção! E meu pai nunca tinha ido para o Japão. Olha só! Ele me falou que ele rompeu laços com o Japão, com seus 10 aninhos de idade. Aí você imagina que nós realmente somos... estamos a serviço do nosso sistema. Sim, sim. Muitas coisas que a gente vive nos nossos processos pessoais, nas nossas relações, na nossa própria busca de um chamado, de um propósito, ressignifica e traz questões profundas do nosso passado. Eu falo que a constelação, ela acontece no presente, mas ela ressignifica o passado para abrir uma nova possibilidade no futuro. Então, ela é atemporal. Meu Deus! É muito amplo, né? É muito! Esse timing. É. E aí, quando ele chegou lá, eu senti, como eu tenho muita consciência corporal, porque todo movimento sistêmico, a gente busca sentir com o corpo para que a gente não racionalize o limite, ou até manipule com o que a gente pensa. Então, o corpo é um grande mestre, porque ele não mente. É verdade. A mente mente. É. Aham. E aí, o corpo, eu ia sentindo, assim, um processo como se, no momento que ele chegou no aeroporto, nós recebemos ele, foi lindo. Selasse algo. Você já estava com seus irmãos, né? Já. É? É como se um ciclo se encerrasse. Eu senti isso nitidamente, falando assim, missão cumprida. E nós temos que tomar cuidado com as missões cumpridas. É mesmo? Por quê? Porque tem um ganho secundário muito grande em não finalizar o ciclo, em não fazer o que tem que ser feito. Você não tem progresso. Você não tem que evoluir. Você não tem que passar para o desconhecido. Então, tem gente que vive uma vida inteira repetindo o ciclo, as mesmas dores, os mesmos contextos, porque enquanto estiver viciando nesse ciclo, não tem que... É aquela rodinha do hamster famosa, né? Que passa uma vida sem saber que está sendo uma marionete da própria vida e não está conduzindo a partir do seu próprio propósito, né? E aí, a gente chegou lá e finalizou esse ciclo e, geralmente, quando se finaliza um ciclo, se coloca em ordem algo na vida, principalmente com a visão sistêmica, é como se tudo que tivesse bloqueado... Abrisse. Abrisse. Uau! Então, eu falo que a constelação é uma lupa que faz com que você tenha uma visão expandida de tudo aquilo que leva a não dar certo as coisas na sua vida. Só que quando você vê, não tem como desver. Ou você age, ou você fica cúmplice da... Aí, ativamente, você escolhe o erro. Aham, aham, aham. E é fácil mudar a perspectiva e a vida depois de uma constelação? Além de enxergar aonde está, a gente recebe alguma luzinha do universo para mostrar como é que soluciona o universo. Vamos dar a força. Caramba. A constelação, ela vai possibilitar você a, realmente, ter uma visão da tua postura interna que se manifesta como um bloqueio, ou como uma frustração, ou como uma doença, ou como relações abusivas, né? Aquelas coisas que ficam patinando sempre na mesma questão. A gente enxerga isso? Ou o constelador enxerga? Não, não. Gente, ó, eu tenho que pedir desculpa para vocês, porque eu já apresentei alguns podcasts sobre constelação. Tenho sonho de fazer constelação, mas nunca fiz uma constelação. Então, Bianca, conta aí para mim como é que é o processo. Vou te dar um exemplo de como que foi uma constelação sem constelar. Porque constelação é uma técnica, mas você tem como viver a constelação sem fazer a técnica. Porque a vida, você já é o próprio campo. Você já está inserida no sistema. O que acontece? A constelação, ela torna visível muito mais rápido você ver para poder mudar, para poder realmente criar um destino, um futuro maior. Sim. Mas tem gente que poderia passar alguns anos e resolver essa questão na vida sem uma constelação. Entendi. Porque o próprio campo já movimenta muitas coisas, né? Mas se eu quero agilizar, se eu quero ser feliz mais rápido, eu posso contar com essa ajudinha. Com certeza. Então, eu chego para você e falo, Bianca, quero constelar. Qual a primeira pergunta que você me faz? Onde a vida dói em você? Vixi! Ou o que você gostaria que fosse diferente na tua vida? As pessoas têm que escolher um tema para constelar. Na entrevista, a gente já faz esse aprofundamento no tema. Porque se a pessoa chega falando assim, ah, eu quero constelar para mudar a minha mãe. Não. Você já me evidenciou que o problema está na ordem. Você precisa que a sua mãe mude para que você seja mais feliz? Já está errado. Já está errado. Você está carregando o quê pela tua mãe, por exemplo? Eu vou te dar um exemplo prático da junção do sistema organizacional com o familiar. Nós, no IFT, no nosso Instituto de Formação de Treinadores, a gente sempre conduzia as formações assim, 18, 20 pessoas. Tá? Mas eu, como vim depois, né? E esse sistema, o IFT em si tem 16 anos, né? Mas toda a experiência de treinamento comportamental do meu pai tem quase 40. Então, imagina. Uma bagagem gigantesca. Gigantesca. De muita responsabilidade, inclusive, para mim, que vim depois desse sistema. Sim. Eu tive que aprender a liderar do último lugar. Honrando tudo isso que veio antes e todos que vieram antes, né? Falou que o IFT foi minha escola na parte da constelação organizacional. Mas ali, a visão era essa. 18, 20 pessoas. Só que quando eu entrei, eu falei assim, eu acho que a gente pode expandir um pouquinho. Aham, aham. E o meu pai, ele se abriu para a gente começar a expandir um pouquinho. Olha que bonito da parte dele também, né? São 50 anos de diferença, imagina. É, acontece muito. Aquela questão de barrar novidade, né? Não, não. Eu estou fazendo assim há 40 anos. Quem é? Quem é? Quem é você? Né? Não, nem se eu posso falar que a gente conduz bem, sabe? Que legal. A gente conversa muito sobre o que vale um para o outro. Para onde? Qual é a direção que a gente está olhando? É claro que, às vezes, eu vou estar olhando para uma direção e ele vai estar olhando para a outra. Só que não tem que ser na base do ou. Às vezes, a gente pode ir na base do e. É. Somar a minha visão com a visão dele e, juntos, a gente vai mais longe. É verdade. E ali, ele começou a se permitir a expandir um pouquinho daqui, um pouquinho dali e eu também, como muito boa observadora, sabia conduzir o processo com ele, né? Aham. E aí, quando a gente foi para o Japão, início eu já tinha aumentado as turmas do IFT, assim, a visão não era só 1.500 treinadores, a gente queria mais, a gente estava se abrindo para formar mais, né? E aí, quando eu cheguei no Japão, foi algo tão incrível que aconteceu, eu me lembro que a gente estava comendo lamen com os meus irmãos e meu pai falou assim para os meus irmãos, eu sou muito orgulhosa, eu tenho muito orgulho de ver a vida que vocês construíram aqui no Japão. E eu vi, principalmente meu irmão mais velho, ele se emocionou um pouco, assim, eu falei que lindo isso, né? Que profunda esse reconhecimento da caminhada deles e de estar ali no Japão, na nossa origem, né? Sim, sim. E ele voltou antes de mim e eu fiquei mais alguns meses, só que eu não parei de trabalhar, eu aproveitava o fuso, fazia tudo o que tinha que ser feito e ele falou para mim em janeiro, não, em dezembro, dia 14 de dezembro, eu preciso que você volte imediatamente para o Brasil. Uau, chamadão. Fiz imediatamente, porque eu estou renovando 100% toda a nossa equipe, aconteceu algo e eu preciso renovar toda a nossa equipe do IFT. Meu Deus do céu, foi grave! Ele falou, somos nós dois, eu e você. Caramba! Ia ser a maior edição do IFT. Meu Deus! E aí eu, com essa visão sistêmica, o que eu entendi? Aconteceu algum movimento sistêmico na família que integrou, que colocou em ordem e que reverberou um caos na empresa. Empresa familiar não difere tanto, está um sistema família inserida na empresa. Então você alinhou uma parte da família e isso gerou um caos em outro, em outro, meu Deus, mas então o que a gente faz? A gente alinha ou não alinha? O caos precede a ordem. Opa! O caos precede a ordem. Vem um caos, mas depois vem uma ordem e a partir da ordem vem um progresso, um crescimento. Perfeito! Então a gente tem que olhar pro caos com o olhar de borboleta e não um jurubu. Olha só, gente! Exatamente! Eu falo muito isso, o caos precede a ordem. Vem um caos pra colocar algo em movimento, pra que finalmente alguma questão ali que estava bloqueada possa se movimentar. Sem esse caos não vai ter esse movimento. Perfeito! E aí você voltou pro Brasil. Aí eu voltei porque a gente ia conduzir a maior turma do IFT até então. Seriam de quantas pessoas? Imagina que de 18, 20 a gente foi pra 34. Sem nenhum movimento de marketing ali, era só no orgânico. Sim. Depois a gente começou a aumentar pra 40, 50, 60, chegamos 7, 70. Então assim, a gente foi aumentando e expandindo de uma forma que fluiu muito. E aí isso, eu uso muito esse exemplo, o quanto que as nossas posturas na família determina muito do quanto a gente consegue fazer na vida. Não tem, é uma folha sulfite, não tem como você separar. Porque geralmente quem tem problema com a mãe, vai criar problemas com os parceiros de trabalho, por exemplo. Olha só! Porque se nem a mãe foi que te serviu, te serviu direito, que te serviu pra você vir na vida... Imagina se alguém vai te servir direito, meu filho! Exatamente! Eu acho que a gente já puxou um gancho legal pra falar agora de ordem e de reflexo na vida. Vamos puxar alguns casos pra galera? Vamos, vamos. Então, pelo que eu entendi já e pelo que eu trabalhei em outros momentos, pai e mãe são a base dos nossos relacionamentos e podem determinar nitidamente nosso sucesso ou nosso fracasso. É isso mesmo? Me conta, Bianca. Qual é o papel do pai e da mãe ali nesse movimento de constelação? E eu lembrei agora que constelação tá errado falar, porque foi traduzido errado. Depois vamos falar disso. A imagem interna que nós temos do pai ou que nós temos da mãe é tão poderosa que os pais, eles são esse portal pra vida. Mas não é só pai e mãe. É que é através de pai e mãe. Mas tem toda uma linhagem feminina, tem toda uma linhagem masculina. E o que é o feminino? O feminino, muitas vezes, é essa nutrição, é esse fazer crescer, é esse brilho, é esse propósito. Aquelas pessoas que ganham a vida se ganhando. E uma pessoa sem esse feminino pode ir longe na vida, mas vai vazio de si. Vai sacrificando uma área pra outra crescer. Judiando a outra. É. Entendi. Então é uma força feminina de alegria, de vivacidade. Isso representa a mãe, por exemplo? Muito da mãe. Por exemplo, a forma que você lida internamente com a tua mãe. Por que que fala internamente? Porque senão, depois que a mãe morre, não teria mais problema. E não é assim. Ah, morreu a mãe, todos os meus problemas acabaram. Não. Não. Mesmo que você não conheça a tua mãe, ainda assim, a forma que você se relaciona com a mãe dentro de você determina muitas coisas na vida. Por exemplo, a constelação vai trazer a visão do dinheiro. A forma que você olha pra tua mãe representa o quanto que você se dedica no seu propósito, o quanto você se dedica pro seu sucesso. Porque a mãe é dedicação. Ela se dedicou. Se você não conheceu a mãe, ou por exemplo, se a mãe, ela faleceu no parto, ainda assim, ela se dedicou por nove meses. De alguma forma, a dedicação está presente. Sim. Então, a mãe... Por que que é tão forte a questão da mãe? Porque a mãe significa... Eu coloco a vida do meu filho acima da minha. Porque uma mãe morreria pra dar vida pra um filho. A partir do momento em que ela escolhe levar a gestação adiante, tem o parto, e tem todas as complicações que podem ter numa gestação. Então, por isso, a mãe é a vida. E a mãe, ela se dedica pra um filho. Ela tá dando do corpo dela, ela tá dando da alma dela ali pelo filho, né? De todas as formas. Então, se a mãe se dedica pra vida do filho, se esse filho, se essa filha não consegue tomar essa vida da mãe, também não consegue tomar a sua própria capacidade de se dedicar pra vida. De se dedicar pro sucesso, de se dedicar pro dinheiro. Então, se não consegue se dedicar, fazer esse movimento ativo de dedicação, de ir pra vida, de tomar o seu lugar na vida, de tomar o seu espaço na vida, também o dar e o tomar fica desequilibrado. As mães podem dificultar esse processo de percepção dos filhos fazendo alguma coisa? Por exemplo, o que que eu faço que eu posso estar estragando o processo de que meus filhos enxerguem o papel da mãe e consigam futuramente levar as suas vidas senhores de si? Quando uma mãe, ela não pôde ter os seus pais, ela pode querer preencher esse vazio existencial da falta de mãe e pai, não trabalhada nela, ela pode querer preencher esse vazio com o filho. Ou quando uma mãe perde um filho e o próximo filho que vem, ela coloca excesso de preocupação, ela quer amar dois em um. Por mais que isso possa ser uma dinâmica inconsciente, no sentido de não ter consciência disso... Eu acho que a maior parte das coisas que a gente faz de errado não são por mal, são por desconhecimento, por falta de ter recebido aquela mensagem a tempo de corrigir. Mas tem uma boa notícia, pais imperfeitos criam filhos mais preparados pra vida. Ah, que bom! Esse é um consolo pras mães, né? Agora tem uma outra coisa também que mães podem realmente prejudicar os filhos. Mães que jogam pros filhos a frustração amorosa delas. Sabe, a mãe que não deixa um filho homem, por exemplo, se parecer com o próprio pai. Ou que não deixam esse filho homem chegar e tomar esse pai. Porque ela tem questões como mulher. Então acaba misturando funções. Mistura papéis e funções. E daí vira uma bagunça. Fica tudo em desordem. Porque esse filho, ele vai querer por amor, amor cego, né? Porque existe o amor que cura e o amor que adoece. E o amor que adoece, esse filho vai querer preencher esse vazio da mãe. E acaba sacrificando toda a possibilidade de ter um relacionamento saudável no seu futuro. Caramba! Por quê? Porque ele já preencheu aquele vazio da mãe. E esse negócio de ocupar a casinha do coleguinha é uma bagunça geral, né? Isso vocês já viram em um podcast, mas acho que é importante a gente frisar aqui. Ocupar um lugar de quem é acima de nós, como por exemplo, mãe ou pai. Ou às vezes querer ser pai, mãe da mãe ou do pai. Que aí você tá rompendo duas hierarquias, respeitando duas ordens. Aí é mais pesado ainda. Leva um cansaço existencial muito forte. A pessoa fracassa porque não consegue viver a sua própria vida. Vive uma vida a partir de uma função e de um papel que não é a dela. Então são aquelas pessoas que tendem a ser muito heróis e heroínas. Resolver tudo por todos. Porque aprendeu essa dinâmica na infância. Pra eu ser amada, eu tenho que fazer muito. Eu tenho que sacrificar de mim. É normal eu me sacrificar pra dar de mim para os outros. Pra que eu seja enxergada. Pra que eu seja vista e reconhecida. E aí essas pessoas sofrem muito porque elas não foram educadas e não foram, não aprenderam com a sua própria jornada a viverem a sua própria vida. E elas se identificam, passam uma vida inteira excluídas da própria vida. Invisíveis na própria vida. Sem se dar conta de que essa vida poderia ser de forma diferente. E a gente tá aqui pra, na minha concepção, né? Pra evoluirmos, pra curarmos algumas coisas e pra sermos felizes também. Exatamente. Pelo amor de Deus. Tem muita coisa difícil nessa vida. Se a gente não puder contar com alguns auxílios, assim, pra que a gente tenha mais facilidade de ser feliz. Pra que é que estamos aqui? E vamos contar, qual é o papel do pai nessa brincadeira toda? O pai, assim, da mesma forma que a mãe é essa prosperidade, essa dedicação, esse propósito, essa nutrição, sabe? Essa razão de ser o pai, ele é a abundância. O pai, ele é o mundo. Olha! O pai é essa capacidade de ir pro mundo. A mãe é o ninho, é a segurança. O pai é o mundo. Então, quem trabalhou bem a figura do pai, é livre. Tem mais ousadia, tem mais coragem, mais consistência, mais liderança. Sabe guardar o dinheiro, sabe fazer abundância na própria vida. Olha! Isso tanto pra meninas quanto pra meninos. Independe. 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 A mãe tem a energia feminina, o pai tem uma energia masculina. Ou não? Não. Eu posso ter um pouco de energia masculina na mãe. Eu posso enxergar um pouco de energia feminina no pai. Tem essa possibilidade? Então, os nossos órgãos são divididos em órgãos yin e yang. Então, a gente tem energia feminina e masculina no nosso corpo, nos nossos meridianos, em tudo. Tudo. Por exemplo, quando nós estamos inspiradas, criativas, nutrindo a nossa família, embelezando algo, trazendo brilho e sentido pra algo. Isso é feminino. Mas quando a gente levanta, regaça as mangas, vai pra vida, faz o que tem que ser feito com liderança, consistência, com coragem. Aquele momento assim, ok, eu gestei até agora. Agora eu tenho que parir e levar pro mundo? Isso é o masculino. Quantas pessoas vivem uma vida só gestando ali, independente se eu homem e mulher. É uma metáfora. Só se preparando, mas não... E não parte pro parto nunca? Oh, Deus. Não vai pro parto. Então, a gente precisa das duas forças. Só que existem algumas dinâmicas e alguns emaranhamentos de energia feminina e masculina. Vou te contar um pessoal. Tá, me conta, vai. Eu tenho um irmão, que eu falo que ele é um anjinho. Que ele chegou a nascer, mas com 11 meses ele teve meningite e foi fatal. E isso foi antes de mim. Por ser antes de mim, essa informação era muito forte. Foi da perda de um menino do sistema. Então, eu trabalhei muito essa questão da entre de mim, de energia feminina e masculina, porque eu tinha muita energia masculina. E aí eu fui buscar, em diversas formas, em hipnoterapia, fui buscar pela própria medicina tradicional chinesa, fui buscar nos meus processos pessoais com a constelação. E eu nitidamente vi isso. Parte minha, inconsciente, como filha, e os filhos amam incondicionalmente os pais. Eles são capazes de tudo pelos pais. Se eles sentem que fazendo algo, mesmo que sacrifique algo deles, vai melhorar o pai e mãe, vai deixar o pai e mãe felizes, eles fazem. Então, o que eu percebi? Isso dentro de uma constelação, inclusive. Eu adotei uma energia masculina, me identifiquei com uma energia masculina mais forte, na intenção de como se eu estivesse ocupando o lugar dele para compensar os seus pais pela perda. Olha só. É. Que loucura. Então, quando eu constelei isso, era um momento da minha vida que eu percebia que estava muito pesado. Que eu vivia, eu fazia muitas coisas, sempre foi muito dinâmica, mas ainda assim, eu vivia com vazio dentro de mim. Era um vazio de mim. Eu não estava no meu lugar. Quando as coisas pesam muito, a gente não está no nosso lugar. Olha só. E aí, depois disso, eu vivi com mais leveza, mas eu tenho muita facilidade de voltar para a energia masculina. Mas de um lugar mais saudável. Mais leve. E mais leve. Ai, que bacana. Então, aquilo vem com um recurso. Possivelmente, tem alguns relacionamentos até icônicos que podem ser justificados por alguns desalinhamentos. Vamos falar do relacionamento de sogra e genro, por exemplo, quando a coisa não dá certo ali? Tem alguma casinha desalinhada? Alguma coisa aconteceu? Me conta, Bianca. Com certeza, gente. Geralmente, começa na própria casa. Na casa de origem. Porque assim como é ali na origem, se manifesta em todas as outras. Na vida. Na vida. Então, por exemplo, Nora e sogra. Por que podem ter algumas desavenças? Vamos lá. Vamos lá. Algumas possibilidades, tá? A gente pode conjecturar aqui, mas o que acontece é que a gente só vai saber, de fato, o que é no campo da constelação, tá? Mas possibilidades. Às vezes, essa Nora, ela tem uma desavença muito grande com a mãe. Então, se a mãe não serviu para ela, mãe de quem que vai servir? Já começa a rusga, como diriam a minha casa. Só que aí, vem aquela coisa. Você também não é vítima da sua relação com a mãe. Não, a culpa não é da mãe. Vamos lá. Na constelação, não existe culpa. Porque existe uma questão também chamada padrão atrai padrão. Amaranhado atrai amaranhado. Aí, vamos dizer que a relação de uma menina com a mãe era muito difícil. Por N razões. Às vezes, essa mãe dela não teve uma mãe presente. E ela passou o que ela tinha. E aí, essa filha faltou... Ou essa mãe, por exemplo, vou dar um caso. Vou dar um exemplo de um caso. A minha mãe, tem sombra de dúvidas que parte da maternidade dela ficou bloqueada com a perda do filho dela? É claro que ela passou por isso. Ela estava inteira para ser minha própria mãe? Não. Ela deu o melhor dela. Mas parte dela ficou bloqueada ali naquele trauma. Naturalmente. Eu, como consteladora, eu compreendo que a minha mãe, ela deu o melhor dela. Mas vamos supor que eu não fosse consteladora, tá? Vamos supor que eu quisesse estar na vida a partir do sentimento de uma vítima. Sim. Ai, minha mãe é muito difícil comigo. Minha mãe, ela não esteve presente nos momentos mais importantes da minha vida. Minha mãe não liga pra mim. Um exemplo. Quem é mais fácil amar? A mãe ou o pai? Aí, vamos supor que no meu caso fosse mais fácil amar meu pai. Aí, o que aconteceria? Essa dinâmica seria da filhinha do papai. Hum, daí já vira outro problema. Isso. Que acontece muito. Aí, imagina só a filhinha do papai que rivaliza com a mãe. Uhum. Uhum. Que rivaliza com a mãe. Tá completo. Só que ela cresce. Só que ela continua indo pra vida como a filhinha do papai. Uhum. Ah, não vai dar liga com um homem saudável, um homem masculino forte. Por quê? Porque nenhum homem vai poder ser mais forte na vida dela do que o pai dela. Uhum. Tem uma lealdade. Sim. E aí, então, como ela não pode, ela não tem essa permissão interna pra ir pra vida e encontrar um homem mais forte, um masculino mais forte do que o pai dela, ela vai atrair alguém que não tem um masculino tão forte. Vai atrair alguém que tem um masculino fraco. Aham. E quem são os homens que vivem com esse masculino fraco dentro de si? Os homens filhinhos da mamãe. Que a dinâmica ocupa. Então, vai ser um casal formado por filhinho de mamãe com filhinho de papai. Isso. Filhinha do papai e filhinha da mamãe. Isso. E daí... E aí, são duas pessoas que não estão inteiras na relação, mas que pode existir um pacto ali. Olha, eu aqui tenho uma lealdade com a minha família de origem. Você não me cobra pra que eu esteja inteira com você. E, em contrapartida, eu também respeito que você tá emaranhado com a tua família de origem. E a gente segue assim. E pode ser tudo certo. É, só que depois vêm os filhos. Ai, 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 ai. Nenhum dos dois tá inteiro nessa relação. Porque não está em ordem com a família de origem. Parte deles, as funções deles estão presas na família de origem. Como é que eles vão passar a vida adiante com as funções em ordem com os filhos? Se eles estão com funções em desordem na origem. Com os próprios pais. Gente do céu, é complexo. Vocês estão vendo? Que não é assim. Vamos ter filho? Êêê! Vambora! Tinha que ter isso na escola. Tem que estar bem lá dentro. Eu acho que, assim, junto com o casamento, devia vir já uma requisição manual. Vamos constelar, assim, antes de casar. A gente faz um bem danado pros filhos da gente, né? Estando bem. É, exatamente. E aí, os filhos, às vezes, vivendo essa desordem dos pais, os filhos são incríveis mensageiros. Eles podem adoecer. Olha! Pra chamar atenção. Ei, olha aqui pra família atual. Olha pra baixo aqui, ó! Olha pra cá! Olha pro que serve o futuro! Aham, aham. Mas esses filhos também podem aprender que amar é se sacrificar por quem se ama. E aí, esses filhos vão buscar suprir o vazio da relação de casal que não foi preenchida porque os próprios pais estavam olhando pra trás. E aí, vai passando pra frente essas desordens. Uhum, uhum. Né? Então, o nosso mundo tá bem bagunçadinho, né? Tá, mas tem uma outra parte que eu gosto de falar também, que dá um alívio pra gente. Às vezes, a gente escuta, né? Nós somos metade pai, metade mãe. Não, não é essa conta. Nós não somos 50% um, 50% outro. Nós somos uma parte da mãe e do que vem do sistema da mãe. Uma parte do pai e o que vem do sistema do pai. Mas existe também uma parte que é do nosso chamado. Olha! Que é da nossa própria energia criativa. Essa função criativa de criar a sua própria vida. Uhum. Então, buscadores vêm pra mudar esse ciclo. Aí, às vezes, numa família que vem vários e vários padrões repetitivos de desordem, vem um rebelde. Que quer mudar tudo. Essa rebeldia está a serviço. Olha! Porque esses rebeldes vão criar novos padrões. Aham, aham. Vem pra bagunçar pra que a desordem traga progresso. É. Então, o caos precede a ordem. Aham, aham. E aí, muda o destino de todos os descendentes a partir dessa rebeldia. Caramba! Mas a rebeldia é com sabedoria, né? Aqueles que são considerados ovelha negra da família. Geralmente, foram trazidos pra cá pra poder voltar a família à sua ordem. Exatamente. Normal. Não sei se a gente pode chamar de normal, porque não é normal. Não, não é normal. Ordem! É. Voltar pra criar novos destinos. Uhum. Uhum. Muito interessante. Eu acho que falar de constelação é uma coisa muito bonita, é muito rica, né? É, eu acho que traz, assim, uma vibe muito gostosa, porque a gente tem a possibilidade de mudar, mudar pro bem, pra trazer coisa boa, pra trazer prosperidade, pra trazer leveza e alegria, né? E fico muito feliz que você tenha tido esse toque tão cedo, porque você vai ter mais anos da sua vida pra se dedicar pra essa sua missão, que é muito bonita. Você considera que você já tenha, assim, encontrado a sua missão de vida? Eu vejo a missão de vida como se fosse uma cebola. Ah! E cada camada dessa cebola é um pequeno propósito. Aham. E às vezes a gente tem que encerrar alguns ciclos de pequenos propósitos na nossa vida pra que a gente possa aprofundar nessa cebola. Uhum. Uhum. E no centro dela existe ali a nossa verdadeira missão. Entendi. Então muitas coisas que acontecem nas nossas vidas são esses pequenos propósitos, ciclos, e a gente encerra eles pra gente chegar sempre no maior. Por exemplo, a minha trajetória dentro das medicinas ancestrais, a parte do xamanismo, o treinamento de xamanismo que eu dei, os grupos que eu pertenci foram um pequeno propósito. Foram te moldando. Aham. E foram te trazendo. Que me fez aprofundar. Cada relacionamento que eu tive, também, desde profissional até afetivo, também foi um pequeno propósito que me moldou pra eu viver algo maior. Uhum. Uhum. E aí vem uma postura muito bonita. Quando a gente se prende no passado, a partir de uma mágoa, a partir de um ressentimento, a partir do sentimento de que alguém nos deve algo, a gente impede esse ciclo de se fechar. E quando a gente não libera esse ciclo, a gente não finaliza esse pequeno propósito e a gente se barra pra ir pro propósito maior. Então, cada etapa é uma transição que te prepara pra algo maior. E é preciosa, né? São etapas de aprendizado. Isso. E evolução, né? Que vão nos preparando pra grande missão. É. Então, eu vejo que tudo que eu vivi, cada etapa, cada curso, cada momento desafiador, tanto no sistema organizacional, quanto no familiar de origem, tanto quanto na minha família atual, vai me moldando ali pra chegar nessa verdadeira. E hoje, a minha verdadeira é essa. Uhum. Talvez, no futuro, faça parte de algo maior. Mas o que foi, está contido no que é. Com certeza. Com certeza. E a gente falou agora há pouco sobre a palavra constelação e a sua tradução também, né? Vamos contar pra galera? Gente, porque a origem da constelação é a alemã. É isso, Bianca? E de lá, eu falei pra Bianca, eu falei, gente, mas vocês já tentaram estudar alemão? É muito complexo. Eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos também. Eu fiz a minha matrícula pro curso de alemão. A hora que eu comecei a ver aquilo, as declinações disso, daquilo, eu falei, caramba, eu acho que vai chegar o meu momento de estudar alemão. Tanto que eu tô jogando. Eu formei em inglês, depois espanhol, depois italiano. Tá chegando a hora do alemão e eu já tô me coçando aqui. Mas traduziram a palavra constelação errado, não foi? Isso. Porque a constelação só é uma coisa esotérica, né? Uma coisa assim, sei lá, a posição das estrelas. É, zodíaco. Zodíaco. Podia ser também, mas tem até uma ligação, tá? Tem linhas que falam, por exemplo, de determinados signos que podem ter mais propensão a ser uma gestação gemelar, que já traz o emaranhado do gêmeo solitário. Então, assim, tem pistas também, mas não é esse o sentido. A gente pode associar com outras teorias, mas não é nesse sentido. Tá. Então, qual que é a tradução aí? A constelação faria muito mais sentido se fosse no sentido de um posicionamento familiar. Assim como a Virgínia trazia as estruturas familiares, né? Que a Virgínia também é uma das bases da constelação. Então, é a forma que você se posiciona no sistema que traz uma solução ou um problema. Bianca, você falou várias vezes sobre as suas referências, os cursos que você fez. Mas o que é que te trouxe pra parte de treinamento? Foi uma inspiração familiar também, que colocou tudo isso pra treinar a galera? Total, porque tinha a parte vivencial, a gente tem a parte vivencial de todos os treinamentos. Mas há 16 anos, nós sou eu IFT, que foi a formação de treinadores. Sim. E aí, ali, nós estamos em 53 edições. Quando eu tava chegando a 30, foi quando eu fui pra Ásia, né? E buscar essas inspirações, essa sabedoria ancestral e dessa parte sistêmica que eu já era consteladora. E eu falei, como é que eu vou juntar tudo? O alto impacto com essa parte sistêmica e de toda essa minha caminhada. Eu falei, eu preciso criar algo voltado pra isso tudo. Porque eu partindo desse princípio do que é aquilo que te move? O que que te fez buscar mais na tua jornada, ser mais na tua jornada? Então eu peguei tudo aquilo que fazia sentido pra mim e comecei a criar algumas dinâmicas sistêmicas. E vai me dar isso. E aí eu fui fazendo uma palestra daqui, uma palestra dali. Aí eu falei, quando eu voltei da Ásia, eu fiz o ânima, que é uma imersão pra mulheres. Eu ia te perguntar agora, explica pra gente o que é o ânima. O ânima é uma junção de todos os pilares daquilo que eu busquei, daquilo que eu busco e faço. É o teu método. É, mas esse especificamente para mulheres. Que legal. Onde eu trago toda a parte das dinâmicas sistêmicas que eu desenvolvi. Onde eu trago essa parte da espiritualidade feminina, dessa parte do sagrado feminino. De ressignificar muitos padrões, inclusive ancestrais, de descendência que geraram bloqueios. Que trazem dificuldades a partir dessa visão ferida do feminino da mulher. Olha, porque a lealdade feminina, ela é muito forte. Muito forte. Eu já, até em outros momentos, as pessoas falaram, Alice, se a sua mãe não foi bem sucedida, pode ser que você vá repetir o padrão dela porque você quer que ela fique, pra que ela fique bem contigo. Alguma coisa nesse sentido. É isso mesmo? Os filhos têm, filhas também, filhos e filhas têm dificuldade de sentirem que superaram os pais em algo. E essa pode ser a causa da auto-sabotagem. Eu me saboto, eu corto as minhas asas pra que o meu voo não seja maior do que o voo dos meus pais. Olha. Então, por isso que pais realizados criam filhos mais saudáveis. Pra que esses filhos não façam das conquistas do pai e da mãe o próprio teto. Aham. Pra que eles possam ir além. Isso. Possam se enxergar. E chega um momento que esses filhos, se precisarem se diferenciar, eles vão ter uma travessia de culpa e medo. Eu vivi essa travessia de culpa e medo. No momento que eu cheguei e falei, olha, eu sou completamente apaixonada pelo auto-impacto, isso aqui me movimenta, isso aqui me trouxe até aqui, mas eu quero trazer algo pra somar com isso. Foi quando eu comecei a estruturar esse método sistêmico em treinamentos. Eu validei por mais de 15 edições o ânima, né? A gente tá chegando em 20, passando de 20 agora. Caramba! Nos últimos 5 anos. Eu falei assim, validei de uma forma que foi muito maior do que eu imaginava o impacto disso. E eu falei, agora eu quero colocar isso no treinamento de auto-impacto. Somando o auto-impacto com a parte terapêutica, essa profundidade da constelação. É impossível falar de constelação sem viver isso na nossa pele. Seja num processo, mas até num bate-papo, assim, como a gente tá fazendo aqui, não tem como a gente não fazer algumas analogias com a nossa própria vida. É verdade. É muito gratificante a gente ensinar algo que nos faz aprender. É verdade. É mais gratificante ensinar do que aprender, né? Dar do que receber. E você ensinar aprendendo, dar e receber junto. É muito gostoso. Você vai ensinando, você vai se tornando aquilo que você ensina e você vai vendo as diferenças disso nas suas relações. E vendo que aquilo que você faz, o teu propósito, cria um destino mais saudável pros seus próprios filhos. E os filhos de quem aprende com você vai ter uma vida mais leve. Porque você ensinou essas pessoas a ocuparem o seu próprio lugar de força na vida. É só luz. É só luz. É só coisa boa. É só, assim, facilidade e bênção pra vida das pessoas. E aí eu criei essas dinâmicas, validei isso no Anima, em palestras, no próprio IFT. E aí eu falei assim, opa, agora eu tô pronta pro meu próximo nível. Qual que é o meu próximo nível? Somando com tudo isso que eu faço. Foi quando eu criei a formação em constelação familiar, mas com esse viés. Onde eu ensino a parte organizacional, a parte de liderança sistêmica, a parte de prosperidade, relacionamentos. Mas eu também ensino como esses consteladores podem se tornar treinadores pra que eles ministrem os seus treinamentos com essas vivências sistêmicas. Com essas dinâmicas sistêmicas. São mais de 30 dinâmicas sistêmicas, intervenções sistêmicas, que somando com o alto impacto, realmente se tornou, assim, o meu propósito maior de hoje. Que bacana. É como se fosse um método infalível. Não digo infalível. Mas a chance de dar certo é muito maior. Muito, muito, muito. Bacana, que show. Com certeza é um método infalível pro seu próximo passo. Porque eu acho que o importante é você saber qual que é o teu próximo passo. Você sai do lugar. Você movimenta. E esse é o movimento, exatamente essa palavra, esse movimento. Inúmeros treinadores e pessoas que se formaram com a gente falam exatamente isso. O quanto destravaram seus maiores propósitos, seus maiores sonhos a partir dessa junção do alto impacto com o sistêmico. E vamos falar pra galera agora quais são os próximos encontros, quais são os próximos treinamentos que temos em breve? Nossos próximos treinamentos agora, em outubro de 23 e 29, teremos a formação de treinadores comportamentais, onde tem toda essa parte de alto impacto, a parte sistêmica, a parte corporativa, pra que realmente os treinadores possam se lançar no mercado a partir desse seu propósito, esse ikigai, que a gente fala muito, né? De colocar o seu talento na vida de uma forma estruturada, né? Eles estruturam o seu propósito ali no IFT e se transformam pra que eles possam transformar, né? Com certeza. E depois do IFT de outubro, nós temos a formação em Constelação Familiar que começa em novembro. E aí são seis meses online e mais uma semana presencial que vai acontecer em março. Ah, é híbrido! É híbrido! É híbrido porque como tem muita gente de outros países, acabam podendo fazer nessa formação desse formato. E em janeiro tem IFT, mas antes do IFT também tem o Ânima, o retorno do Ânima aí no meu pós-paro depois do nosso... A agenda está movimentada e pasmem vocês. Ah, menina está com um bebê de um mês! Um mês! Coisa mais linda o seu bebê, gente! Ele é ruivinho, assim, todo fofinho. Eu nem acreditei que tinha um mês, de tão grandão que ele tá. Não, seu grandão. Tá mamando bem. Tá. Tá, isso tá. Tô nutrindo ele pra que ele vá pra vida bem ativo. Bem ativo, alimentado, só sucesso, né? Tá tomando a mãe. Esse eu tô ensinando como que toma a mãe, pra que ele tenha muita prosperidade e relações saudáveis e que eu seja uma boa sogra, inclusive. Coisa linda! Quando teu pai falou que você era o tubarão da casa, eu nem imaginava que seria tanto, mas eu adorei conversar contigo. A tua energia, a tua vivacidade, a tua forma de ver a vida e multiplicar aquilo que você teve a bênção e a oportunidade de conhecer é muito bonita. Então eu espero que muitas pessoas tenham a possibilidade de chegar até você passa teu Instagram pra galera também, quem quer te seguir, como é que faz? Bianca.ogata Ah, ogata? É. Olha aí, gente, estão vendo que é o gata, né? O gata, não é o gata. Nem a gata, é Bianca.ogata Pronto, agora ficou fácil. Bianca, obrigada de todo o coração, tá? Por ter vindo aqui ao Talkland. Espero que tenhamos outras oportunidades de conversar. Já quero me colocar em uma turma aí, porque eu tenho muito que aprender com você, com a família. Muito bem-vinda. Eu estou na expectativa aqui. Obrigada de coração, tá? A gratidão é um prazer imenso. Até a próxima. Gente, obrigada de coração a todos que ficaram até aqui com a gente. Encaminha esse podcast aqui pros amigos de vocês, pra quem vocês amam e merecem ouvir esse recado. Combinado? E nos vemos no próximo. See ya, bye bye. E aí E aí